Todo o apoio para a Copa de 2014, para que São Paulo tenha a abertura da Copa e possa sediar também muitos jogos da Copa do Mundo. O senhor apoia o apelido do pão? Pode ser uma alternativa, aí o governador... Inclusive com investimento público? Não, nós apoiamos com investimento na infraestrutura, metrô, trem, segurança, saúde, investimentos permanentes em infraestrutura. Agora, equipamento, estádio, esse deve ser investimento privado, não público.